E aí querido tudo bem, eu sou o Patio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Apex Legends Ó, se você quer ficar sabendo todas as novidades aqui do canal e também interagir comigo Porque vai ter uns quadros com a participação de vocês daqui a um tempo O link do meu Instagram está no topo da descrição Clica ali e me segue lá no Instagram porque o bagulho está louco E é lá que vocês vão me ajudar a participar de várias coisas Inclusive vão rolar sorteio de gift card lá no Instagram Então não deixem de me seguir Bom, o link está no topo da descrição, eu conto com vocês lá Tamo junto, é nóis E se liga que o gameplay está iradíssimo Desculpa, baixei o volume do retorno aqui Não, tem que baixar um pouquinho o volume das stars mesmo, eu acho Porque o teu vídeo fica meio alto, não fica não Ah, é verdade, também tem isso Eu tenho que lembrar de baixar Muito obrigado, Tadinho, você foi um rapaz assim Eu sou o técnico da manutenção aqui do live, mano É, porque além das stars estava alta Ei, Gabi, não nervoso Hoje estou calmo Tamo tranquilo A gente acabou de jogar uma aqui, fui full suporte Valeu aí, Richelli, pelas 20 estrelas Valeu, Miguel Braga, pelas 18 Obrigado, Gabriel Beck e Alexandre Nascimento por compartilharem a live Aí sim, meus parceiros Tá muito alto o som das estrelinhas, Tadinho Ainda bem que o Tadinho avisou, fiquei higieno Muito obrigado pelo aviso, já tirei o áudio das estrelas Só trabalhamos com o Champion Pô, louco Já entramos de Champs também, com o Tadinho fazendo 25 Já, também com aquela vítima Pelo amor de Deus Eu passei aqui só pra falar que o Tadinho é muito bonito, mano Ele deve fazer live todo dia Só pra ficar assistindo ele, mano O Tadinho é muito bonito, né, velho? Ô, Pedro, você perdeu, mano Mano, o Patife e o Lips jogaram um monte de suporte agora Que eu matei 25 Aí nos últimos 3, cara Sério, nos últimos 3, cara, Pedro Eu caí e 2 foram deitados Eu acho que um pelo Lips e outro pelo Patife Eles me rilaram, a gente foi pra safe Esperou os caras se rilar pra eu pegar as 3 Pegou 3K? A gente deixou os caras rilar, velho A gente derrubou 2, deixou os caras levantar Pro Tadinho pegar as skills 300 de dano pra 4K, Pedro A gente vai ter deixado eles levantar mais uma vez Cara, nem assim se pegou no 4K, Tadinho Pelo amor de Deus Não, não dá, velho É muita coisa E ó, tinha uma steampight Que eu tava entrando igual um louco sozinho E dando dano pra caceta É muito dano Eu acho que 4K só se... Eu não sei 4K tem que ter uns 3 squad que tu matou Ressuscitar umas 3 vezes pra tu matar ele Tem que ser só numa escamagem máxima aí Será que a finalização Quando o cara tá deitado contra dano Depois eu quero testar isso Eu vou tentar matar só um cara E finalizar ele E ver quanto de dano vou dar, tá ligado? E morrer Pra testar Eu passei só pra falar que o Tadinho era bonito Não deixa correr, não deixa correr Tem mais um, tem mais um, tá levantando Relaxa, relaxa Pode levantar, pode levantar Deu um poder aí Ah, morri Morri Nossa, no último segundo, velho Que azar Vai, Tadinho, falta um, Tadinho Puta, eu devia ter smokado Dei muito mole, velho Mindset todo quebrado São dois no chão já Falta um, não é um Um a gente deitou, o outro esse aí Ah, tá atrás, atrás de você, atrás de você Foi, mano, é tudo Caraca, quebrei 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 o Synergy Ai, meu Deus Voltou Que é isso Eu acho que não tem mais ninguém na cidade, mano Então, lutia, meu filho Nossa, espero que a gente ficasse muito longe da treta aí, mano Não sei, eu acho que eu tô ouvindo coisa Agora é com a Millie Gates Eu vou só ajeitar aqui Que uma da minha live que não tá funcionando, não Eu vou parar um pouquinho aqui Enquanto você relutir Tá bom, encosta aí, tá safe Show Pode ir sem medo, sem medo de ser feliz Deixa eu ajeitar aqui rapidinho Ih, rapaz, meu pai chegar aqui Os cachorros vão ficar com... Inshox Tá em choke Ih, caralho Meu pai tá sem jave de paz, peraí, já volto Eita, aí troleds Olha aí, rapaz Aquele kit Wingman e PC Keeper Eu tenho um negócio de PC Keeper pra você É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho o... Desculpe se eu tenho Não tem o ferrolho roxo também, não O ferrolho roxo da Wingman? Da PC Keeper Ah, não, não tem o bagulho roxo da PC Keeper eu não tenho, não, Olipse Então, tem aqui pra você Segura aí pra mim, mano Tô correndo aí Tô correndo como se não houvesse amanhã É, preciso amaaaaaar Vou até ainda aqui, eu vou ajudar também aqui, ó Um, dois, três, quatro Aqui, ó Ignorou meu presente, Lips, na moral O que que é? Ah, tá bom Tô levando aí, tô levando aí, tô levando aí, tô levando aí aqui, ó Ajudais que serais ajudadais Porra, já foi metade dos squads, a gente tá aqui, o todinho parado, meu amigo Aí fiquei cheat Cheat, tá cheat? Carlos, não existe um trio ideal, não Mas existe o... O meta, né Os mais jogados, assim, né Então, Bangalore, tem os mais jogados O ref e tal Cada personagem é bem característico no jogo Então, montar um squad que combi direitinho É um negócio que ajuda no jogo, sim, velho Muito obrigado aí, Clayton Cordeiro Que mandou 50 estrelas Que isso, gente Eu não entendi nada O moço compartilhou aqui, a live colocou um texto aqui Eu tô um pouco assustado Eu não sei se eu devo ler isso aqui Ah, que que estourou ali, mano Que isso, mano Um cara compartilhou minha live aqui, mano E colocou um texto político aqui Eu não consigo nem entender o que tá acontecendo, mano Meu Deus do céu, Berg Games da contabilidade da vida real Vem aí Pra quem posta textos casuais amordaça dos que querem calar a boca Vai se tornar a maior furada Que isso Tudo no ar está decolando Na medida em que o checkmate se aproxima Tudo no ar vai ganhando mercado Pelas histórias que cada um vai contando Opa, osso, passo por aqui Então, tinha gente que na gaiola estourou as coisas aqui na gaiola O cara compartilhou minha live na loucura Eu não vou nem comentar, mano Olha, você tá na sola, hein Eu tô ligado É que eu ouvi um cheiro daqui Mas tô bem longe ainda Tô só zoeando pra esse lado aqui Sabe, rapaz, boa noite Queria que meu PC rodasse, pô, irmão Pior que a PEC ser pesadinha mesmo Pra rodar bem, assim Mas dá problema no mãozinho Portão da casa do todinho em outro barro Deve ser, mano O todinho foi construir a maçaneta do portão Ele não foi só abrir Opa, tem cara aqui, oficialmente Foi mal, mano Tive que abrir e fechar a casa pro meu pai aqui Olha ali, ó Tem cara ali, ó Shoot azul Dei uma só Nem vi da onde Cara, eu tenho 20 balas só pra ajudar vocês Tá aqui em cima Não é mais que o suficiente pra mim Tem um cara aqui do lado Tenho aqui em cima Já ajudo vocês Me dá um segundo Reloadando Tô indo Tá aí dentro Caralho, inimigo de lázar Caralho, meu tá de lázar E eu procurando o último aqui Deitou rapidão Desceu rapidão Um deles tinha uma shield azul, né É, eu já catei o shield azul Foi mal Tá, tá safe Cheguei passando a mão Cê de sal Ó, munição heavy e munição leve aqui Pô, eu queria treta, mano Tô bem de tudo Tem uma porradinha Na hora que entra treta eu... Ah, melo Opa, esse aqui é um pouco Caralho, mano Esse maluco tinha muita bala de devulsion Ó, carregador estendido leve aqui Perforador de crânio E 240 bala leve Bom, tô safe Opa Chegou gente É em cima isso? Pareceu, pareceu em cima Pareceu em cima mesmo Eu fui olhar o chat na hora e eu não vi Eu vi só uma perolinha do... Do Berego Knights Achei Onde? Morte Que isso? Caiu fedendo? Uhum Caiu, caiu Vou tentar ajeitar o negócio aqui rapidinho Eita Vem tomando uma baloca É, mano Patrick Santos foi pelas 25 estrelas Mano, valeu o Thiago Castro e Wesley Santos por compartilharem O Eletron Leonardo Oliveira Moraes também O Murilo falou que o PC dele roda muito bem Porque ele coloca o PC dele no micro-ondas Olha Me fala se fica gostoso depois Driss, cadê, mano? Não sei cadê o Driss João, hoje eu esperei ele aí pra jogar Ele não apareceu Aí eu falei, mano Tá rilando o cara ali Lá, lá Chegates? Vambora Ah, levantaram... É, tá descendo agora Deve ter os caras por perto aí Peraí Caiu um Caiu um só lá É lá mesmo Tô vendo o cara lá já em pé Ah, beleza Foi apertar um Apertei Deitei? Olha, tomei da caverna ali, ó Pegou ali da caverna? Não, eu peguei o que que eu dei 3 Caralho Tá chegando Queria jogar uma smoke, joguei uma nuvem aqui, ó Tá aqui, ó Tá sem shield já Fugiu de ref Pra esquerda, tá? Oh, meu Deus Tá aqui, ó Tá atrás da pedra aqui, ó Esquadinho Puta Eu sou o Ful assistiu hoje Diga-me ao que o squad Rechargando a shield Diga-me ao que o squad Boom, whole squad Tira pra lá Pra... É pra lá, né Pro Zillz, é Ali sempre tem uma treta boa Vambora Bombura Ah, o muleque falou ali, o Patrick falou que eu tô mutado, eu não sabia se eu tava mutado na live, se eu tava mutado pra vocês, eu não sabia. O muleque falou mutado, bugou minha mente, viado, dá uma tela azul aqui, caralho. Bugou aqui, bugou aqui, você tem que fazer o posto live, mané, o botãozinho de segurar e fala pra live, muta o discórdio. Ele não morra. O posto live é bravo. Aqui, ó. Falta comer aqui, dois esquadres, hein. Então eu tô correndo. Peguei um shield. Ah, caguei o game, vamos jogar uma ultimazinha, vai. Ai, eu não posso cobrar. Ai, eu não posso cobrar isso aqui. Tem que estar aqui. Acho que morreu agora. Outro squad ali, outro squad ali onde eu marquei, outro squad. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Dê um minuto, rechargando shield. O que é isso? Aqui comigo. Por aqui, ó. É, então, onde eu marquei ali, tinha cara, que ó, em cima tem cara, eu vou pegar o terceiro elemento deles aqui que tá retardatado. Ah, merda. Pode ir. Pode ir. Tá atrás, atrás aqui, ó. Tá, já deu uma de piece. Opa, tá sem shield. Tô recarregando. Tá na cobra esse aqui. Deitei um. Deitei outro. Tô tomando. Aí, então, tô mirado nele aqui. Tô tentando subir essa porcarinha desse novo. Tá bem, tá bem. Tô pegando um... Tô pegando um outro shield aqui, pela mão de Deus. Corey, foi até um shield. A gente ia atirei a minha. Tô tentando subir. Muito morto, morto útil. Show. Ah, tem peito roxo aqui, ó. Eu tô... Você está aí. Olha o choque. Eu vou correndo, porque eu preciso mais choque na bunda não. Antigamente a gente tinha falado de não escutar a musiquinha nas lives. Mas hoje em dia eu penso, mano, eu só ia escutar funk, meu chat ia me odiar, mano. Ah, mas foi que é legal pra zoeira só, mano. Eu gosto só pela zoeira, mano, música top. Qualidade, MPB. Adoro, é tipo MPB, mano. Só que funk. Eu também gosto do funk, mano. Funk é muito boa. Funk, pô, imagina, escutar toda live, escutar um funk Black Cat. Memes, pessoal, memes. Level 3! Cara, eu tô com 3, feio. Meu corpo está aqui. Level 3! Meu corpo deveria ajudar. Meu corpo deveria ajudar. Level 3! Level 2! Level 2! Level 2! Level 2! Level 2! Fantastinho que tá! Ah, испizo demais o Squ Nissan T standard. Mano, se eu tivesse de Spitfire, eu tava devo sentindo pro Otto. Mas como eu tô de devulsion, aí não dá para a gente dar bala, né? Vou gastar as balas pra gente. Vai, vai, vai. Lure os balas, lure os balas. Lembrando os bobão. Lura um montão. Só fazendo lure. Matheus Moraes, muito obrigado pelas 6 estrelas. Muito obrigado, Cleiton Antonini. Aqui atrás. Boa, sexta de apex. Tô ouvando. Tô chegante, tô chegante. Ele já vai matar nesse meu tempo. Não vou não, mano. Era nessa região aqui. Só que eu não vi onde era ainda. Daqui a pouco algum deles aperta o quezinho lá. Se eu não tô muito louco da cabeça, eu ouvi passar pra essa região aqui. Eu acho que você tá muito louco das cabeças. Viu todinho. Mano, o maluco deve estar quietinho em um cantinho, velho. Talvez é um humano só. Não é, provavelmente. Vocês querem subir lá? Ficar no High Groundon? Então, eu ia pegar aquele balão ali na real. Acho que o High Groundon vai dar pra ver tudo. Ah, pode fechar tratamento, né mano. Nossa, não tem essa. Esse aqui não tá confortável não. Vai fechar lá pelo tratamento de água, você safe. Vamos pegar o balãozinho e a gente ver por pelo céu aqui a estação. Ah, eu tô pensando em fazer um voo rasante aqui pela região também. Pode deixar, Milton. Pode deixar, Milton. É o seguinte. O cara, na real é que o maluco tá moqueadíssimo mesmo. É. Ah, sério mano? Não é eu pouso eu que sei. Ah, peguei aqui na aerodoroplan então. Pode pegar a Crabberzinha, a Mastiff. Matar um cara só hoje. Pegar. Pegar no Batiff. Ó, deitou o cara. Se ele não morreu, não finaliza, moleque. Ele tá de Lázaro. Deixa ele gastar o Lázaro. Deixa ele gastar o Lázaro e a gente se come na porrada de novo. Briga de pick e pega pra ver qual é a dele. Eu gosto da ideia, eu gosto da ideia. Gosto muito, eu gosto muito. Opa, tem uma crebinha aqui, mano. Tá jogando de Crabber? Eu tô de Crabber. Vou dropar minha piscica. O mod aí. Isso que eu quero. É, tá sumido o menino. Ô Pati, olha esse portal meu aí, como é que ele é o OP. Cadê? Aqui ó. Ô louco, aí é o portal da... Mas você viu onde ele tá? Ah, em cima da montanha. Caraca, é muito sujo, mano. Aí dá pra ir lá, dar uma camperada de 30 segundos. Volta no portal, espera um pouco da outra camperada de 30 segundos. Acabou. E acabou, o portal não acaba então não, né? Acaba, eu faço outro. Aí acabou. Aí eu vou lá, droga, passou. Placing a portal. É mano, o cara sumiu mesmo, tá num cantinho do mapa aí. É, deixa aí. Conta isso aqui, a gente vai tá até com os dentes de arma aqui. É, ele vai chegar, a gente vai tá de Crabber e ele vai querer matar ele na porrada. Não faz, né? Chula roxa aqui. Carrega muitas coisas. Isso é engraçado matar um cara na granada. Eu nunca matei tipo um último cara na granada. Colar a Shuriken nele? A gente podia fazer o desafio da Shuriken. É, exatamente. Vamos fazer o desafio da Shuriken? Ah, você não tem Shuriken não dá. Eu tenho só duas também. Eu tenho granada, mas dá pra gente não dar nada. Fica a dica pra outra partida aí, mané. O último maluco só na Shuriken. Acabou o Shuriken, vai no soco. Tem uns cara, uma vez, eu vi uma vez no Reddit que se você cola Shuriken no maluco e dá um socão nele, a Shuriken dá mais dano, né? Não sei se é real. Acho que não. Ô, louco, lanjera. Valeu pelas seis estrelas, mano. Ajuda muito, irmão. Valeu pelo apoio, velho. É nóis. Tem cano roxo aqui, se alguém quiser. Vai precisar de cano roxo pra matar mais um cara, não. Não é possível. É, vou te falar que essa altura do campeonato aqui, mano. A essa altura do campeonates... Mas a de devotion full, mano. E o que? Marcos, vai ter outros jogos, sim. Tô vendo um dia pra jogar aí a semana The Division com o Nofacho. Só eu e ele estamos jogando aqui no Discord. O que mais, The Division com o Nofacho? Ah, vai ter sec do Shadow of the Twice essa semana. Hoje eu recebi o contrato de embargo, né? Que é, resumidamente, um contrato pra eu assinar e não quebrar o embargo. E o plano é trazer live do jogo. Mas, pra isso, né? Preciso receber. E ia cair o embargo. Receber o jogo. Ah, não ia. Receber o jogo. Agora eu firo pro outro lado, hein, Matisse? Eu sou o Tony Rock Pro Gancho, mano. Ai, eu errei. Ah, eu me zerrou. Fulei pra fora. Que burrico. Não vejo. Ah, mano, aparece, velho. Que maluco chato, mano. Aparece, fila da mãe. Não vejo, mano. Ah, mano, o cara sumiu, velho. Final da partida, irmão. Na moral. Ah, agora, hein. Eu vou tentar dar um 360 no scope nele de Cladden, mano. Os caras tão com o COD, mano. Oh, meu Deus! O cara não aparece, gente. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Triste, né, mano? Eu tô a duas horas mutado mesmo, né? Desculpa aí. Ah, os caras aqui, os três malucos. Três malucos aqui, agachadinhos. Sério que tem três? Três, cara. Três caras agachados. Ah, mano, não é possível isso, velho. É, aí, aí vai ser... Vai ter que entrar a radar nele. Beleza, tem meu tiro de smoke na cabeça do... Porra, jogou uma smoke aí que eu não consigo mais jogar. Tá ok, tá ok? Mas a minha intenção era essa mesmo. Eu tô vendo ele através da fumaça aqui, ó. Eu deitei um já. Ah, não! Não deitei. O Tadinho finalizou. Finalizou, finalizou. Oh, desgrama. Falta dois. Caralho, eu dei todos os tiros no malucos no meio da smoke. O Tadinho só deu o último, velho. Não, mano. Eu já tinha deitado. Ah, já tinha deitado? Ah, esse cara... Trago. Tem mais aqui. Vai, vai. Na porrada, na porrada. Tá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Que? Meu Deus! Tu não acredita nessa skill, velho. Ah, não, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que limpar isso, velho. Puta que pariu. Pronto. Foi os três malucos. Um no meio da smoke. Um girando igual arrombado. E o outro também, velho. Só no score.